E aí, plenados! Rafael Zézio, formato for fun! Hoje a gente tá aqui graças a Cards of Paradise, trazendo pra vocês esta leitura com análise de um dos artigos da Wizards que fala sobre as lendas de Innistrad, Midnight Hunt. A Wizards dividiu entre lendas antigas e lendas novas. Hoje a gente vai falar do artigo que ele é mais curto, que são das lendas antigas, as lendas de seres e pessoas que a gente já conhece ou pelo menos já tinha ouvido falar rapidamente em flavors ou coisas do tipo, tá? Esse vídeo, como eu disse, é um oferecimento da Cards of Paradise, onde você pode usar o seu cupom de desconto hashtag formato for fun e comprar lá acima de 200 reais. Usando esse cupom, nas compras acima de 200 reais você ganha 5%. Se a tua compra passar de 500 reais você ganha frete grátis e também eles parcelam em 12 vezes sem juros. Aproveita aí esse cupom, ajuda eles, ajuda nós, todo mundo está ganhando, beleza? Estou aqui com o artigo aberto então, famosa tradução aí do Google Tradutor, certo? A gente vai começar a ver aqui as lendas. Aqui ele tem uma introdução dizendo assim, ó, o retorno à Innistrad significa o retorno de alguns dos nossos personagens favoritos. Então você tenha perdido o certificado e daí ele vai falar do artigo das novas lendas e tal. E aqui a gente vai ver as antigas, vamos lá. O Jadar é um Gold Caller de Nefalia. Outrora cirurgião de um pequeno município, o Jadar recorreu à necromancia para tratar uma praga desconhecida. Quando o último aldeão caiu, o Jadar sucumbiu à loucura movida à necromancia. Ele ergueu a cidade inteira e emitiu para cada carniçal um certificado limpo de saúde. Jadar é agora um Gold Caller particularmente infame, que passa seu tempo pescando corpos em um pântano chamado Morkruti. A gente já ouviu falar desse pântano por aí. Ele então reanima os cadáveres e os manda embora com uma tarefa simples. Geralmente projetada para seu próprio prazer. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do Jadar, mas ele deve ter aparecido rapidamente em algum texto de flavor ou coisa do tipo. Giza, gloriosa ressuscitadora. Não lembro como é que está a tradução dela em português. Giza Sekani é uma das Gold Callers mais poderosas de Innistrad. Ela mantém uma rivalidade amigável, amigável, né? Com o irmão, o costureiro, né? O suturador Geralf, que tecnicamente vai ao encontro de um ou dois aspectos da definição da palavra amigável. Ah, bom. Que bom que eles explicaram. Na batalha final dos Traveils, né? Que é das tribulações, eu vi que foi a tradução. A planinata Liliana Vess levantou um enorme exército de zumbis para lutar contra a horda de Enraku. Felizmente, seus servos mortos-vivos ajudaram a virar a maré. Infelizmente, seus zumbis ainda vagam pelas ruínas da cidade sagrada de Treiben. Giza mudou-se para a cidade abandonada, tratando-a como seu próprio playground pessoal de mortos-vivos. Posicionando-se fora dos aposentos de um padre bastante luxuoso na Catedral de Avacin, Giza agora faz o que quer. Mas ela ainda arranja tempo para enviar ameaças de morte para seu irmão. A família é importante para ela. Muito bom. Jaren é o maluco que a gente viu no trailer, né? Falamos sobre ele no nosso trailer, ali na análise do trailer. Jaren era um bispo de Cigarda e um atual membro do Conselho Lunarca, mas ele também era um membro secreto do culto Skirsdag, adorador de demônios. Antes dos Traveils, ele dedicou sua vida à restauração do demônio Griselbrand. Quando Liliana derrotou Griselbrand, Jaren ficou desanimado e sugestionável. Não sei o que é aqueles símbolos HTML ali. O demônio Ormandal sussurrou em seu ouvido, instruindo Jaren a dedicar o culto a ele. O cultista obedeceu e quando Ormandal emergiu do esconderijo, Jaren desceu de sua posição no Conselho Lunarca, entregando suas rédeas ao demônio. Mas Ormandal sucumbiu à corrupção dos Eldrazi e Jaren foi morto junto com o resto do Conselho durante a Batalha de Trebin. Caramba, Ormandal sucumbiu aos Eldrazi. E aqui o próprio. Nem todos os demônios foram mortos quando a vacina escapou do Hell Vault, da Câmara de Prata Lunar. E alguns dos seus cultos permaneceram intactos. O mais importante deles é o Skirsdag, que se esconde dentro da própria hierarquia da igreja. Após a morte do seu primeiro Lord Demônio Griselbrand, o Skirsdag se voltou para Ormandal, o Cefador, um demônio que sobreviveu ao expurgo angelical por se isolar em cavernas nas profundezas da catedral. De volta à superfície, Ormandal ficou obcecado em expandir sua influência e até mesmo corromper o próprio Conselho Lunarca de Avassim. No entanto, seu poder empalideceu em comparação com os Eldrazi. E quando as tribulações começaram, ambicioso Ormandal caiu sob a influência de Hercule e perdeu a sua influência, no caso, sobre os outros. Caramba! Um demônio, acostumado a corromper, foi corrompido. Olha só, interessante. Liesa. Essa aqui a galera estava curiosa, galera. Essa aqui a galera estava curiosa. De todos os arcanjos, apenas Liesa procurou entender seus inimigos e, com isso, mitigar sua maldade. Com seu conhecimento, ela raciocinou que os monstros poderiam ser combatidos de forma mais eficaz e negociar com a falta para fazer o bem. Eu acho que essa tradução está estranha. Deixa eu ver como é que está em inglês isso. She reasoned the monsters could be fought more than bargaining with the fool to do good. É, tipo, barganhar com os pecaminosos, assim, para fazer o bem, né? Tipo, tentar convencer e mudar a mente deles. Um dia, um novo anjo apareceu do nada, a Vassin. Ela era inflexível em sua retidão e imparável em seu poder. Ela não aprovava os métodos de Liesa e, quando Liesa fez um pacto com o Lorde Demônio, também, né? A Vassin declarou herege e destruiu junto com toda a sua revoada de anjos. Em Enestrade, os demônios se recuperam algum tempo depois de serem mortos. Talvez por causa de seus atos demoníacos ou talvez por causa da natureza compartilhada de anjos e demônios, Liesa voltou à terra dos vivos. Era o que a gente esperava, né? Para Liesa, reformar era uma aprovação infernal. Ela lutou ao longo dos séculos, lutando para manter sua essência intacta enquanto a mana que a formava tentava se separar. Ela finalmente voltou, embora pior para o desgaste, em um momento em que Enestrade precisa de anjos mais do que nunca. Tá meio traduzido estranho, né? Ela sofreu durante o curso dos séculos, lutando para manter sua essência intacta enquanto a mana que a formava tentava se dividir. Ela finalmente retornou. É, eu acho que é isso mesmo, né? Não era o melhor momento para ela voltar, mas ela voltou, né? Quem sabe vai ajudar aí nesse momento de trevas. Esse aqui é aquele cara que a gente falou que ele aparecia em tudo que é flavor, matando tudo que é bicho. Ren Carolus, assassino valente. Ren Carolus é o mais temido e reverenciado dos inquisidores de Treiben. Nesse ponto, Ren já viu de tudo. Ele lutou contra vampiros, lobisomens, anjos e até Eldrazi. Cada vez, Ren veio pronto. E cada vez, Ren achou seus inimigos carentes. Com certeza não é isso, né? Seus inimigos esperando, alguma coisa assim. Ren não deseja um final glorioso na batalha. Vamos ser claros, Ren gosta muito de viver. Afinal, quanto mais ele vive, mais lutas ele consegue ter. Ele está apenas procurando um pequeno desafio. Depois de serem capazes de alcançar o enorme racu flutuante, Ren domesticou o maior grifo selvagem que pôde encontrar. Os céus não estão mais protegidos de Ren Carolus. No entanto, ele foi recentemente chamado para enfrentar um novo desafio. Como ele pode matar uma criatura imortal? É o conto que a gente viu, né? Dele com o Vandrick contra o dedo de palito. Ludovic, esse aqui. Eu estava curioso para saber se era o Ludovic que virou aquela coisa bizarra ou se aquilo é uma criação dele. Essa porcaria nojenta aqui, meu amigo. Vamos ver. Ludovic é um necroalquimista e o comerciante mais influente de Nistrade. Anos de consumo de poções e inalação de vapores tóxicos forçaram o Ludovic a se aposentar mais cedo. Ainda assim, ele não conseguia afastar a memória dos seus sucessos anteriores. Especificamente, o Scab voador de duas cabeças que escapou do seu laboratório anos atrás. É o Crown, né? Que a gente já viu ele em Commanders antigos. Ludovic contratou um aprendiz, o Scaberen Geralf, o irmão da Giza. Scaberen é meio que o nome da profissão, né? Os Scaberen são os estruturadores, criadores de Scabs, que são meio que os Frankensteins ali, né? Ele não se contentou apenas em ensinar. Sua visão era muito elevada para ser realizada por outra pessoa. Ludovic voltou ao seu laboratório mexendo no que chama de sua criação final. Se ele sobreviverá para vê-lo concluído, resta saber. Não deixou claro se isso aqui é ele transformado ou que diabos é isso. Será que tem no das novas? Vamos ver, só deixa eu ver se tem no das novas, galera. Se tiver no artigo das novas sobre essa coisa, tem. Hum, tem. Então, acho que é assim, ó, pessoal. Já vamos falar já. Já vamos falar já. Eu sei que isso ali está no outro artigo, mas antes de falar do tovolar e da cigarda, vamos ver no que que o Ludovic se enfiou. Olag, a ubris de Ludovic. O necroalquimista Ludovic adoecer. Obcecado em fazer sua criação final, Ludovic voltou ao laboratório. Ele combinou carne, metal e peças de quatro cérebros diferentes em um corpo diferente de qualquer outro que Nistrad já tinha visto, o que é impressionante considerando que os Eldrazi estavam aqui. Chamando sua criação de Olag, Ludovic ativou suas máquinas e deu vida à criatura. Cacarejando loucamente, Ludovic ordenou que Olag saísse pelo mundo e mutilasse, matasse e destruísse. Mas por que? Perguntou Olag, sua voz melífula e inocente. Ludovic ficou enojado. Ele não criou essa criatura para ser gentil. Olag permanece trancado sob o laboratório até Ludovic descobrir como consertá-lo. Embora trancado, Olag não está sozinho. Ele tem recebido a visita de uma figura misteriosa que lhes prometeu sua liberdade muito em breve. Quem será que é, hein? Será que é o Geralf ou a própria Giza? Mas está respondido, galera. O Ludovic não se transformou no Olag. Ele criou o Olag, provavelmente, a sua própria imagem e semelhança. Ele fez um clone de si mesmo. O que também é bastante bizarro. Mas para mim é menos desconcertante saber que é um clone do que é ele próprio se transformar naquilo. Tovolar, o flagelo da meia-noite no Dire Overlord. O líder lobisomem Tovolar uma vez liderou o Ivo, a Alcateia Mondronen. Quando a vacina foi libertada do Helvald, os Mondronen e outras Alcateias se dispersaram, perseguidas e caçadas por anjos. Agora, na escuridão crescente, desde as tribulações, Tovolar vê uma chance de liderar mais uma vez. Impulsionado por um orgulho feroz do tipo lobisomem, ele busca unificar todas as Alcateias sob seu comando. Ele defende a liberdade de abraçar a besta selvagem interior e muitos lobisomens deixaram suas casas humanas para se juntar a ele. Assim que tiver uma matilha poderosa atrás dele, ele impedirá o Downheart Coven ou qualquer outra pessoa que queira trazer o Sol de volta. Que é o que a gente falou no último conto de Lore, que faltou um ensino médio aí. Se só não voltar, não tem planta. Se não tem planta, não tem herbívoro. Se não tem herbívoro, não tem carnívoro. Cigarda campeã da luz. O arcanjo Cigarda foi um dos únicos anjos a não ser corrompido pela influência de Yohaku durante as tribulações. Ela interveio para preencher o papel de Avacin como portadora da proteção, esperança e uma cabeça simbólica da igreja. Uma figura. A fé na Cigarda traz aos devotos parte do mesmo poder que as orações à Avacin traziam. Nos dois anos desde as tribulações, essa reverência por Cigarda se tornou uma nova seita dentro da igreja avaciniana. Alguns membros da igreja começaram a se autodenominar como sacerdotes cigardianos. A seita cigardiana é um retorno a uma religião de cidade pequena, com menos da grandeza de Treibin. O terror dos anjos loucos durante as tribulações empurrou muitos aldeões para longe dos símbolos e distantes de divindade em direção a alguns outros. A gente já vinha discutindo isso. O Conselho Lunarca ainda lidera a igreja em geral, mas os cigardianos estão mais focados no ancião local da sua paróquia, suas comunidades locais e feriados e práticas tradicionais, trazendo essa ideia da igreja paroquial, a igreja mais popular, a igreja mais de povo, mais aproximada das pessoas de fato. Legal também, não fala nada, não fala aqui se ela sobreviveu a luta contra o Sorin ou o que aconteceu. Talvez a gente venha saber disso no conto da próxima quarta-feira. E por enquanto era isso, galera. Eu acho que amanhã eu devo soltar a lore de sexta, acho que amanhã eu vou conseguir soltar no dia. Na segunda deve sair mais um RPG lore do Forgotten Helms, então provavelmente na terça a gente solta o artigo aí das novas lendas. E lembrando, pessoal, comprem também na Cards of Paradise o nosso cupom de desconto está ali disponível para vocês, hashtag formato for fun. Valeu! Abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho